Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Japa da Motoca. Estamos aqui na Praia de Coura. Aqui está uma barreira feita aqui, artificial, para segurar realmente o mar, né? Para que realmente se torne um canal calmo aqui para os navios e os barcos de pesca se atracarem. A gente estava lá em cima, lá na... Ali atrás fica a usina nuclear de Shimane. A gente estava ali, né? E a gente veio descendo. E viemos aqui na Praia de Coura, que é aqui, ó. Isso daqui é a Praia de Coura. Está cheio de lixo ali. Não é o lixo do Japão. Aqui eles são bem rigorosos com relação a lixos. Essa quantidade de lixo que está ali na orla da praia, na verdade, é dos países vizinhos aqui que fazem parte do mar do Japão. Provavelmente vem ali da Coreia, da China e de algumas embarcações que jogam lixo. E esse lixo vem parar aqui na praia, na Praia de Coura. Muito bonita essa praia, da hora. Show de bola. Esse conglomerado de montanha aqui, meu... Meu, fantástico, mano. Top demais esse conglomerado de montanha. O lugar aqui é um lugar muito de paz. Eu não sei te explicar. Eu estou num lugar que eu gostei dessa cidade aqui. De verdade mesmo, galera. Gostei mesmo. A gente estava ali do outro lado, né? Ali está o farol. Tem outro farol aqui também. Ali estão umas instalações assim desativadas ali de... De alguns hangares desativados. É bem legal o local aqui. Nosso lugar de paz, tranquilidade. Muito bonito lugar. Hoje o dia está gostoso. Agora são 14 horas e mais 41 minutos de domingo. A gente vai pegar a pista. Vamos dar uma explorada mais aqui. É, e é isso aí. Primeira vez hoje... É a primeira vez hoje que realmente eu saio de moto. Desde quando eu peguei a moto, eu sempre rodei por Izumo, né? Nunca cheguei a sair da cidade. E hoje é a primeira vez que eu saio da cidade. Literalmente saí da cidade. Vim para uma cidade vizinha, que é a cidade de Matsui. E então é o primeiro rolê de moto fora de Izumo. Literalmente. É, estou gostando. Gostei muito dessa cidade aqui. Nossa, uma paz, um amor, uma tranquilidade. Gostei de verdade mesmo daqui do local aqui. Apesar de estar uma usina nuclear ali atrás, né? Que é preocupante mesmo. É, gostei muito aqui do local. Muito bonito mesmo. Um lugar para reflexão da vida, pensar na vida, pensar nas questões da vida, em tudo mesmo, né? Então é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Nós viemos aqui para conhecer a praia de Poura. E aqui estamos aqui nós, beleza? Qualquer novidade, liga a câmera para vocês. Fui. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau. Tchau.